Olá, saudações! Você gostaria de assistir gratuitamente aulas introdutórias de Astrologia? Pois eu, Carlos Holanda, te convido para assistir a essas aulas nos meus cursos online. Basta acessar cursos.carlosholanda.com.br. É só você clicar em Assista Trechos dos Cursos no Rodapé da Página. E aí, logo em seguida, você clica em Acessar como Visitante. Agora é só você escolher o tema de sua preferência no menu à direita. Assista quantas vezes você quiser. Gostou? Quer fazer o curso completo? Então participe da nossa promoção do mês de maio. Dá uma olhada aqui nos cursos disponíveis. As condições para fazer isso, você lê na descrição. E se você tiver qualquer dúvida, fala com a gente pelo WhatsApp. Mas espera aí que tem mais. A gente tem encontros online, ao vivo, com os alunos todo mês. É só você acessar. Você vem? Quero ver você no próximo, hein? Tchau, até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.